Entre nessa porta transparente, ou espelhada melhor dizendo, se conseguir naturalmente. Nunca vi uma concorrente com tanta dificuldade em chegar-se ao dilema. Ana, foi eleita a dama de ferro da casa. Aquela que enfrenta de frente todas as dificuldades, sem virar as costas a um desafio, por mais difícil que este se apresente. Nessa qualidade, tem um dilema para si. Chute. Vou tentar não ser... De um lado tem uma vantagem pessoal, do outro uma vantagem coletiva. Pode retirar 5 mil euros ao prémio final e ganhar uma vantagem. Já desapareceu, Bic? Espera lá, ponha lá outra vez. Desculpe lá, já desapareceu e nem li. Mas eu estou a ler. Se estiver a ouvir o que eu digo e se se concentrar naquilo que eu digo, talvez consiga perceber o dilema em causa. Sim, desculpe. Pode retirar 5 mil euros ao prémio final e conquistar uma vantagem para a gala. Uma vantagem para si. Por outro lado, pode ganhar 5 mil euros para o prémio de todos, mas ficam sem água quente até ao final da semana. Uma vantagem pessoal ou uma vantagem para o grupo. Tudo tem o seu preço. Cabe-lhe, assim, decidir em consciência. Pode pensar alto. É assim, eu queria muito uma vantagem para a gala. Quer muito? Sim, quero. Mas, epá, já anda a retirar muito dinheiro. Pense bem. O jogo é seu. Sim, eu sei que o jogo é meu, mas... Foi eleita a Dama de Ferro. Sim, sim, eu sei. Ana, pense porque a decisão é sua, exclusivamente. Mas hoje também... Estamos na terça-feira, quarta-feira, quarta-feira, quarta-quinta... Muito bem. Pera, espere, espere, espere. Epá, vou sair logo, rápido. Pera aí, então você queria só falar... A vida é dura. Eu sei, você queria que eu falasse alto. Vantagem para a gala... Diga-me só uma coisa, esta vantagem para a gala é super boa. É uma vantagem, para si e apenas para si. Eu sei, mas é tipo uma cena mesmo boa. É uma vantagem, ponto. Não, é que você é macaco, como da outra vez. Eu quis dois mil euros para ver umas imagens. Você deu-me umas imagens macacas e agora já estou de pé atrás consigo. Fica registrado. Ou então conquistam cinco mil euros, mas têm água fria até domingo. Água fria até domingo. Pode validar a sua decisão, ponto a mão nesse púlpito. Decisão validada. O prémio vai subir e a água vai deixar de ser quente na minha casa. Pode dirigir-se à sala. Tchau. Tchau. Tchau.